Um crime bárbaro foi registrado na cidade de Mendes, Pimentel. Dois idosos foram agredidos com pauladas. O suspeito foi preso, né? O Lucas vai contar pra gente aqui. Ô Lucas, você vai contar desse cara. Eu já falei com o Lucas hoje? Já, né? Não, ainda não. Boa tarde pra você, Lucas. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que estão assistindo o Balanço Geral. Dois idosos, um casal, uma senhora de 56 anos e um senhor de 63 anos foram até o hospital e lá os funcionários acionaram a polícia porque eles estavam feridos com golpes de pauladas. Eles foram agredidos no córrego do São Francisco, na zona rural de Mendes, Pimentel. E a história vai ficando cada vez pior, Nico. Olha só, segundo a polícia, os idosos estavam, quando chegaram até o hospital, a polícia pôde perceber que os idosos estavam muito feridos, com ferimentos na cabeça e em outras partes do corpo. Eles testemunharam à polícia de que teriam sido agredidos pelo primo deles dentro da própria casa, com um pedaço de pau. E eles precisaram fingir que estavam mortos pra que o agressor pudesse parar com as agressões. Ali, depois que ele foi embora, que os idosos, com muita dificuldade, segundo o relato deles, a polícia, que eles conseguiram ali se levantar e sair da zona rural e irem até o hospital de Mendes, Pimentel. O suspeito, um homem de 44 anos, após ali a identificação das vítimas, a polícia foi atrás do suspeito, de 44 anos, que foi preso. Segundo o boletim de ocorrência, ele tentou resistir à prisão, mas os policiais conseguiram contê-lo e levar à delegacia de polícia. Volto com você, Nico. É... É covardia, sobretudo, né, Lucas? É covardia que chama isso, né? É covardia.